Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E hoje eu tô super animado, veio aqui o banner do Yamamoto. É galera, chegou aqui no Servidor 9, eu tô aqui na minha conta do Servidor 9. Aquela primeira conta que eu fiz um vídeo pra vocês, pegando o Kyoraku. Então tô de novo nessa conta aqui, não é uma conta que eu movimento muito, mas é uma conta que eu tento sempre manter, pelo menos o diário, fazendo as missões diárias. Você entendeu? Mas antes de começar aqui no banner do Kyoraku, do Yamamoto, antes de começar aqui, girar aqui pra ver se a gente consegue pegar ele também. Então, vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, deixem aquele like, dêem uma olhada nos canais parceiros. Eu tenho também um grupo agora de zap, pra dar uma ajuda à galera, tirar dúvida. Enfim, você pode me contactar por lá, que é mais fácil, né? Também tem no Instagram, arroba Gamer Trabalhando, me segue lá também. E vamos que vamos. Primeira dica aqui, antes de mais tudo, antes de começar a rodar aqui, uma coisa muito importante que eu tô vendo, muita gente toda vez me pergunta nos meus vídeos, é quanto tempo falta pra chegar o Yamamoto no seu servidor? Vamos lá, esse aqui é o Servidor 9. Entendeu? Pra você não precisar ficar fazendo conta, foi até um inscrito, vou até agradecer esse inscrito, eu esqueci o nome dele, rapaz. Mas obrigado pela dica. Vamos lá, a dica dele foi o seguinte, pra gente contar pelo evento do GIN. Sim, tem o evento do GIN, todo mundo tem esse evento aqui. Esse evento aqui, o que acontece? Você faz a contagem. Quando ele bater aqui, faltando 18 dias pra acabar, no caso aqui tá 17 mais 14 horas, porque esse é o 18º dia. Então, no 18º dia do evento do GIN, vai chegar o Yamamoto no seu servidor. Então, faz as contas aí, galera, e se prepara. Guarda ficha de Senkaimon. Guarda bastante ficha, vai precisar. Enfim, outra dica também que eu esqueci. Eu gravei um vídeo de fragmentos universais, de como pegar mais fácil e tudo mais. Só que eu esqueci de um detalhe muito importante e muito bom. Eu não passei pra vocês, vou passar agora aqui. Cadê? Aqui na loja da Arena. Eu esqueci completamente de informar isso pra vocês. Eu acho que eu não falei no vídeo, tenho quase certeza. Aqui no final, olha só esses baús aqui. Baú de fragmento universal. É muito barato. É muito barato mesmo. Vou até comprar aqui. Eu não tenho pra comprar ficha de Senkaimon mesmo. Então, vou comprar esse baúzinho aqui de fragmento universal. E vamos dar uma olhada aqui, a proporção que vem. Antes de começar aqui, só completar o outro vídeo que eu não fiz. Vamos lá. Aqui, ó. Veio três, galera. Eu comprei cinco. Veio três e dois cristais. Então, muito bom pra você upar aí os seus personagens UR, que são difíceis de conseguir. Mas a dica é o seguinte. Você só compra isso se você já tiver todos os personagens daqui e você não for upar os personagens. Com certeza vale muito mais a pena aqui. A não ser que você não esteja esquentando a cabeça com isso e você queira realmente upar os seus URs ao máximo. Então, acredito aqui que você pegando um de dez, deva vir uns seis, mais ou menos. Pela média do que eu vi aqui. Isso é muito, muito top mesmo. Porque isso aqui você pega jogando na arena. Você não precisa gastar pedra. Então, esse é o complemento da dica aí. Eu peço desculpas que eu realmente esqueci. E essa era a dica mais importante. Mas vamos para o que vocês querem ver, galera. Vamos lá. Banner do Kiora, do Yamamoto. Estou cismado com o Kiora, rapaz. Acho que é porque a foto dele está ali. Banner do Yamamoto. A gente vai rodar aqui o primeiro de graça. Vamos começar aqui rodando o primeirão de graça aqui. Tá, veio o Kira aí. Vamos lá. Opa, aquilo que é errado aqui. Mas vamos que vamos. Eu tenho aqui, no caso, doze. Fichinha aqui de Senkaimon. Como eu falei, não é minha conta principal. A minha conta principal tem um pouquinho mais. Embora tenha gastado com o Kiora, ainda tem um pouquinho mais. Mas vamos girar aqui e talvez a gente consiga pegar. Eu acho que a gente consegue. Vamos lá. Vamos ver o que vai vir. Rukia. Show, Rukia. Dá uma opadinha na minha Rukia aí. Hinamori, eu não tenho. Não tenho nessa conta, Hinamori. O que mais? Opa, cinco do velhinho. Cinco do velhinho. Já começamos bem. Cinco do velhinho é tranquilo. Vamos lá aqui. É a mesma coisa, galera. Do Kioraku. Tá vendo aqui? Você vai retirar aqui também, ó. Já tô com sete frags dele. É a mesma coisa. É de dois em dois. Você vai subindo dois em dois aqui. Você tá vendo aqui no final. Se você conseguir girar esse final todo aqui. Você pode selecionar aí. Qualquer fragmento de CSR. Mas é muita coisa. Só se você estiver gastando bastante aí. Se quiser botar ali quatro estrelas. Eu pretendo chegar até os cinquenta aqui. Tomara que eu consiga. Que é a média do Kioraku. E vamos ver se vai manter essa média aqui também no Yamamoto. Vamos girar aqui de novo. Eu tenho mais duas. Vai dar pra dar uma economizada. Vamos lá. Ah, vem um de dez. Vem. O que que vai vir de bom? Nemo. Também não tinha. Não tinha. Tinha sim. Nemo já tinha nessa conta. Hanataro. Tinha. Tinha. Mais cinco do velhinho. Tá bom. Se for na média, galera. Então a gente sabe como é que vai ser. Vamos dar mais uma girada aqui. É bom que viesse de dez logo. Esse eu acho que o Taino tinha também. Vamos lá. Vamos lá. Vem dez fragmentos dele. Vai cinco de novo. Tá. Ó, outra coisa importante também. Aqui vem muito... Vem muito não. Tem a possibilidade de vir fragmento universal também. Pra você poder já dar mais uma upada nele aí. Vamos continuar aqui. Dá pra girar mais uma vez, galera. Ai, caramba. Vamos que vamos. Kira. Não tinha o Kira nessa conta. Vamos lá. Cinco. Eu acho que vou conseguir pegar ele sim. Tranquilão. Quer ver? Olha só. Falta oito. Agora falta seis. Eita. Será que vai dar? Será que vai dar bom? Nove vezes eu pego mais dois. Vai dar bom, galera. Vai dar bom. Vamos lá aqui. Lembrando que tem esse eventozinho aqui de gasto. E a gente vai recuperar algumas coisas aqui. Ó. Vai chegar, hein? Vai dar bom, hein? Vai dar bom, galera. Vai dar bom aqui. Olha só. Vamos reaventar aqui. Eu acho que aqui só pedra mesmo. Não teve nada demais. Deixa eu ver se eu vou ver uma coisa. Não veio nenhuma fichazinha sem caimão aqui. Porque eu gastava menos. Não. Não veio. Aqui também. Vamos ver aqui se vem alguma fichazinha. Não. Tá. Vamos pegar esse aqui não. Esse aqui só gasto. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro banner dele aqui. Vamos girar mais uma vez. Eu acho que a gente vai conseguir tranquilão. Olha o Mayuri aí. Olha o Mayuri. Show. Não tinha também ele nessa conta. Peguei muito personagem nessa conta agora aqui. E mais cinco. Ih, eu peguei, filho. Eu peguei. Ah, moleque. Tá lá. Aqui. Vamos coletar aqui. Tá na mesma média, galera. A média tá igual do que o oraco. A média tá igual do que o oraco. É cinquenta giros. Se você tem aí pra fazer os cinquenta giros, tá garantido que você vai pegar. A média é essa. Mas se você não tem, eu não recomendo você tentar. Você entendeu? Se você não tiver, faça as contas aí. Tem um retorno. Tem tudo isso aí. Você sabe qual... Vou botar ele aqui. Calma aí. Tem um retorno. Você sabe que tem um retorno. Então... Ué, cadê a fotinho dele? Ah, não. Ah, não. Pô, é... Ih! Olha o que apareceu aqui, galera. Essa moldura aqui. Eu não tinha visto. Tá aqui nessa atualização nova aí. Vê essa moldura. A lua cheia aqui. Não sei como é que faz isso, mas... Pô, eu quero a foto do velhinho aí. Ah, acho que é porque eu não peguei ele. Não sei se eu tente dizer. Pô, que susto. Foi doido pra botar ele aqui. Vamos sintetizar ele aqui, ó. Yamamoto chegou! Tá junto com o Kyoraku nessa conta aqui minha do Servidor 9. É uma conta que praticamente eu falei. Eu só faço o básico na conta. Eu só faço as missões diárias. Não faço mais nada. Claro que eu não gastei nessa parte aqui. Eu não fiquei gastando aqui. Entendeu? Eu guardei somente pro Kyoraku. E guardei somente pro esse velhinho aqui. Então eu peguei aquele de boa, de boa mesmo. Sem esquentar a cabeça. Consegui pegar ele aí. Ainda vai ter uns retornozinhos aqui. Se precisasse, dá pra tentar mais girar mais algumas vezes. Pra tentar alguma coisa. Ah, não. Bota a foto dele aqui, rapaz. Ai, caramba. Olha o velhinho aí, brabo demais. Olha como é que é a foto dele aqui. Brabo pra caramba. Esse aqui é o capitão do time de técnica, galera. Capitão do time de técnica. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou até mudar meu nome aqui, ó. Nem botei o nomezinho. Pô, vou escolher o nomezinho aqui. Vou mudar também. Agora eu tô com os dois boys aí também já. Mas é isso aí, galera. Conta free to play. Conta free to play. Não gastei nada. É o que eu falei. É a conta que eu movimento pouco. Só o mínimo aí. O que você tem que fazer mesmo. Você já completa. Eu peguei as pecinhas aqui. E é o mesmo esquema do que o oraco. Dá pra pegar tranquilamente. Tranquilamente mesmo. E aproveita aquelas dicas do vídeo aí. Que eu fiz sobre obter fragmentos. Pra você poder upar ele aqui. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Upar ele pra... Ó, são 40 fragmentos pra 3 estrelas. São 40 fragmentos. Eu não tenho aqui porque... Só tenho 10. Mas enfim. São 40 fragmentos universais aí. Pra poder upar ele. Então é bastante coisa. Você já faz um cálculo aí. Que se você fosse gastar mais um pouquinho. Se fosse vir pela média de 5 em 5. Você teria que gerar mais 8 vezes. Você tem noção? Mais 8 vezes não. Mais 80 vezes. Lá no... No 100k mó aqui. No banner dele. Pra conseguir botar ele 3. Então você imagina botar ele 4. Então é um gasto assim bem... Bem grande. Então você investe aí consciente. Se você for usar ele no time. Eu duvido muito que você não vai usar. Que ele é brabo demais. Ele é muito, muito brabo mesmo. Mas enfim, galera. É isso aí. Foi aqui pra mostrar pra vocês aqui. O banner do Yamamoto. Chegou aqui no Servidor 9. Vai lá na Nugin lá. E vê. Faltando 18 dias pra acabar. Vai vir o evento do Yamamoto. Se preparem. Se preparem. Mas como vocês viram. Dá pra pegar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá pra você pegar tranquilo. Eu gastei tudo que eu tinha. Mas tipo assim. Deu pra pegar. Peguei o Kyoraku e peguei o Yamamoto. Consegui pegar os dois. E o espaço entre um e outro é até curto. Claro. Duas estrelas. Mas pô. Você tem personagem. Depois você vai upando. Depois você vai upando. Porque eu acho que o banner dele não volta nem tão cedo. O banner dele. Então eu recomendo que vocês peguem. Nem que seja duas estrelas. E depois vai comprando o Fragmento Universal. Vai dando um jeito aí. E vocês vão conseguir subir as estrelas dele. Enfim galera. Esse aí foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz isso aí pra poder ajudar vocês. A se prepararem pro Yamamoto. Você entendeu? Eu espero que vocês. Compartilhe esse vídeo com o pessoal aí. Com seus grupos. Enfim. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho. Porque eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês. De Bleach e Mortal Soul. Então ativa o sininho aí. Tem os links dos canais parceiros na descrição. Aí também pra vocês darem uma olhada. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. ArrobaGamerTrabalhando. E tem o grupo aí do WhatsApp. Como eu falei pra vocês. Quiserem tirar alguma dúvida. Perguntar alguma coisa. Trocar uma ideia. Tamo junto. E é isso aí galera. Mais um vídeo pra vocês. De Bleach e Mortal Soul. E até o próximo vídeo. Valeu.